Olá, olá, super mulheres! Hoje venho partilhar com vocês um volto de compras, o que veio de vir das compras, já desinfetei tudo e agora está na hora de arrumar tudo e como tinha aqui, isto tudo assim, em cima da bancada, eu decidi vir aqui partilhar com vocês o que é que eu trouxe. É assim, eu vou partilhar com vocês para além do que é que eu trouxe, vou partilhar alguns truques que eu tenho andado a adotar e tenho andado a desenvolver ao longo destes anos todos, desde que vou às compras e desde que faço a minha preparação das marmitas, acho que existem alguns truques que nós podemos fazer e que nos facilitam imenso a vida mesmo e queria mesmo partilhar com vocês esses truques e pronto, é isso que nós vamos fazer vamos ver o que é que eu trouxe, hoje não tenho aqui o Sérgio infelizmente para me ajudar e pronto, estamos aqui completamente sem maquilhagem, estamos escabeladas, mas o que interessa é que vocês levem a informação daqui que seja informação que seja muito útil para facilitar também a vossa vida, pois estamos aqui para descomplicar portanto, vamos ver o que é que eu trouxe, eu já vos vou explicar e eu vou estar com vocês também a preparar as coisas para arrumar tudo, para ser depois muito mais fácil de utilizar, eu acho que vai ser bom partilhar com vocês estas coisas bem, vamos começar pelas coisas que são mais fáceis de arrumar, que é só desinfetar e arrumar e as primeiras coisas que eu vou começar por arrumar é o leite, não é que eu bebo muito leite quando preparo as papas de aveia eu utilizo leite ou então utilizo leite vegetal como as opções disponíveis no IPA mercado não eram aquelas que eu queria eu decidi trazer leite normal, trouxe mais ou menos 4 litros de leite e agora vou arrumá-los na dispensa e ficam lá, portanto estas são as primeiras coisas que eu normalmente arrumo quando vou às compras são as coisas mais fáceis de arrumar depois trouxe também umas amêndoas eu já me habituei a ter a disponibilidade de comida, no início quando comecei a trabalhar em casa era muito mais difícil para mim controlar, por exemplo, se eu tivesse um pacote de amêndoas destes em casa era bem provável que eu estivesse sempre a lembrar das amêndoas e que as amêndoas estão no armário agora isso já não me acontece tantas vezes ainda acontece, mas não acontece tantas vezes e não é significativo para o número de vezes que acontece portanto trouxe amêndoas sei que Sérgio também gosta muito, principalmente estas aqui as roxas são as nossas favoritas como estamos na Páscoa aliás, a Páscoa já passou eu não comi amêndoas na Páscoa comi pão doce fiz um pão doce estava muito, muito bom é da Panelinha de Sabores é muito, muito bom aconselho mas trouxe também amêndoas porque lá está não comi amêndoas na Páscoa e acho que comer amêndoas tem que ser na Páscoa, não é? portanto trouxe amêndoas também que também vou arrumar depois trouxe também manteiga é uma coisa que muita gente pergunta se eu como manteiga e porquê que eu como manteiga às vezes partilho no Instagram nos stories algumas torradas que faço muito vez em quando com manteiga é uma coisa que eu gosto de ter em casa gosto de usar às vezes não utilizo o azeite por exemplo para saltear utilizo manteiga às vezes para fazer as panquecas de manhã também utilizo um pouco de manteiga é assim, eu acho que nós devemos consumir de tudo nas quantidades certas isto é a minha opinião acho que nós devemos ter acessibilidade para perceber o que é que nos faz bem o que é que não nos faz tão bem como é que nós nos sentimos melhor e eu sou muito intuitiva na alimentação que faço demorei alguns anos a chegar aqui mas sou muito intuitiva na alimentação que faço e acho que um pacote de manteiga comprar um pacote de manteiga de 3 em 3 meses acho que não é não é propriamente assim não é por aí que nós vamos ficar mais gordas não é por aí que nós não vamos ficar mais saudáveis e além disso eu julgo que comer manteiga e cozinhar com manteiga é muito melhor do que aquelas margarinas vegetais e isso já está comprovado cientificamente inclusivamente portanto eu prefiro sempre comprar manteiga e compro sempre manteiga verdadeira não compro manteiga daquelas margarinas ou daqueles óleos vegetais prefiro mil vezes cozinhar com manteiga do que cozinhar com óleo por exemplo ou cozinhar com outros com outras com outras gorduras que eu sei que não são tão boas para mim prefiro mil vezes usar óleo de coco ou então manteiga ou então azeite do que propriamente estar a cozinhar com óleo portanto trouxe manteiga como eu expliquei no último aula de compras também costumamos comer queijo o Sérgio adora comer queijo com banana à noite é a cena dele eu às vezes também gosto de comer eu gosto mais de comer aqui as partes mais secas aqui no meio não gosto tanto como sempre assim no início ou no fim gosto de comer as pontinhas das fatias de queijo do Sérgio não é uma coisa que eu como todos os dias mas é algo que nós costumamos comer queijo e de vez em quando lá está não é por aquilo que nós comemos é pelas doses que nós comemos quer dizer também é por aquilo que nós comemos mas se nós comermos mais daquilo que nos faz bem e formos comendo de vez em quando este tipo de coisas eu acho para mim na minha ótica na minha visão atenção se tu tens outra ótica se tens outra visão eu estou aqui respeito-te sem julgamentos ok gosto de comer queijo portanto é uma coisa que eu incorporo na minha alimentação tal como a manteiga portanto aqui está a batata palha atenção eu como batata palha uma vez de dois em dois meses ou uma vez de três em três meses e não é uma coisa que eu como muito mas é uma coisa que de vez em quando dá jeito de ter em casa eu gosto muito de fazer ou bacalhau à brás é à brás é exatamente bacalhau à brás ou então alho francês à brás por exemplo como tenho aí vários alhos franceses e estão a ficar um bocadinho passados eu comprei um pacote de batatas fritas outra vez que eu comi batata frita palha já nem me lembro mas já foi há bem mais já foi há bem mais de um mês sim bem mais de um mês e meio isto agora que vem a seguir é que são coisas que eu como todos os dias e que já são mais repetidas mas pronto não poderia deixar de partilhar com vocês estas coisas acho que faz sentido não fazia sentido para mim estar aqui a ocultar isto e ah sou bastante saudável não para mim não faz sentido se eu estou aqui a partilhar com vocês acho que devo partilhar com vocês exatamente aquilo que eu como exatamente aquilo as minhas escolhas porque é que faço as minhas escolhas pode ser que faça sentido para vocês pode não fazer who knows não é? ok agora coisas que eu como todos os dias e é aqui que vêm as minhas verdadeiras dicas para vos ajudar a incorporarem mais destas coisas na vossa rotina e a prepararem para depois ser muito mais fácil vocês fazerem estas coisas então eu comprei legumes obviamente comprei brinjelas comprei com flor comprei com flor congelada comprei com flor fresca comprei brócolos comprei nabos comprei tomates cenouras e limão e também gengibre o que é que eu vou fazer com isto tudo eu vou cortar isto tudo aos pequeninhos porque eu vou usar para sopa já sei que vou usar para sopa porque estes dias têm estado muito frios a sopa é o mais rápido de fazer tenho estado com muito trabalho portanto já sei que sopa é uma coisa que eu quero ter sempre em casa aquilo que eu vou fazer agora é lavar isto tudo com água vou cortar tudo aos pequeninhos vou colocar dentro do congelador e depois quando eu precisar eu já tenho no congelador abóbora já tenho também courgette portanto já tenho muitas coisas no congelador os brócolos é a única coisa que eu não vou congelar porque normalmente também faço a vapor por exemplo e não fica muito bom os brócolos congelados a vapor já experimentei comprar brócolos congelados e depois cozer eles desfazem-se todos portanto eu consigo-vos a comprarem brócolos frescos se querem fazer brócolos e se quiserem já preparar cortem já as arvorezinhas todas dos brócolos lavem já coloquem dentro de um saco aberto dentro do vosso frigorífico e depois é só vocês pegarem colocarem dentro de um tacho com água quer dizer quão fácil é isto e ajuda-vos imenso a comer mais vegetais durante a semana e isto sim vocês devem comer todos os dias foi um comprometimento que eu fiz comigo mesma e eu acho que vocês também devem fazer que é comer vegetais todos os dias aumentar o consumo de vegetais às vezes não é tanto pela restrição daquilo que não podemos comer é olharmos para aquilo que nós podemos comer ainda mais e uma das coisas que vocês podem comer e devem comer ainda mais são vegetais são plantas e eu acho que faz todo sentido nós facilitarmos esse processo e é assim que eu facilito o meu processo também comprei depois em fruta comprei morangos bananas e maçãs e comprei estas três frutas que também vou já lavar vou já colocar dentro do frigorífico os morangos as bananas não obviamente mas os morangos e as maçãs eu vou lavar tudo vou colocar dentro do frigorífico e lá está depois quando eu precisar de algo doce de precisar de um snack é super fácil já tenho tudo pronto é só pegar e comer ou não é mais fácil ir buscar um pacote de bolachas do que ir buscar uma peça de fruta estão a compreender? é basicamente nós facilitarmos o nosso próprio processo é facilitarmos a nossa própria escolha e eu sou muito a favor disso facilitem as vossas escolhas se vocês querem os terem vida mais saudável se vocês querem perder peso facilitem a vossa escolha porque é sempre muito mais fácil nós cedermos ao padrão de ir buscar o pacote de bolachas de ir buscar os chocolates é muito mais fácil ir buscar essas coisas sempre porque é o nosso padrão é a forma como nós estamos habituadas a trabalhar se vocês já estiverem tudo pronto é muito mais provável vocês irem buscar essas coisas que os fazem melhor e outra coisa que eu comprei que compro sempre são sementes e é uma coisa que eu quero aumentar ainda mais no meu consumo porque sei o quão bom é para nós as sementes eu comprei sementes de linhaça e sementes de chia as sementes de chia eu deixo ficar assim eu coloco dentro de um frasquinho para ser muito mais fácil de utilizar mais uma vez é muito mais fácil para mim abrir um frasco e colocar lá dentro do que cortar este pacote depois ter uma mola a fechar depois abro a mola depois o pacote fica todo embrulhado quando eu vou verter das minhas papas de aveia ou do meu smoothie eu já sei que vou verter isto tudo por todo lado portanto eu arranjei esta forma e guardo tudo dentro de frasquinhos é mais fácil para mim é mais fácil de guardar é mais fácil de ver também e depois as sementes de linhaça é algo que eu já tenho para partilhar com vocês há muito tempo eu compro as sementes de linhaça inteiras e o que eu faço é colocar dentro de um liquidificador juntamente com maca a shoganda e pola de abelha eu faço sempre isto todas as semanas e depois coloco no meu smoothie de manhã ou então coloco nas minhas papas de aveia às vezes coloco também nas minhas panquecas e fica muito bom aumenta o meu teor de fibra na minha alimentação aumenta o meu bem-estar também por último comprei chocolate e chocolate preto adiçoado com stevia é mais uma coisa para comer à sobremesa para não estar a comer por exemplo o pacote de amêndoas em vez do meu pacote de amêndoas como tenho aqui pronto o chocolate preto e ajuda-me bastante eu gosto sempre de ter chocolate preto em casa é uma coisa que me dá prazer comer depois do almoço normalmente compro como um bocadinho de chocolate preto eu gosto sempre de saborear o chocolate preto eu não gosto de comer o chocolate ansiosa para comer o chocolate eu gosto de comer o chocolate preto nas minhas calma na minha calma no meu sossego gosto muito e pronto então comprei chocolate preto super mulher espero que este vídeo tenha sido útil espero que leves daqui algumas dicas e algumas coisas para também começares a facilitar o teu estilo de vida saudável para facilitares a tua idade às compras eu vou também deixar aqui em baixo na descrição um link para fazeres download de um guia de compras sobre como é que eu planejo as minhas compras em que é que eu me concentro quando vou às minhas compras eu acho que pode ser bastante útil portanto passa por lá faz download desse guia mais uma vez espero que tenha sido útil não te esqueças de subscrever ao canal deixar um big big like neste vídeo um grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo tchau 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 tchau